É isso aí, nós estamos aqui agora na Academia Marrafit, aqui no Taboão. E olha só, como diz o presidente, aqui você encontra tudo. Nos bairros de Guarulhos você vai encontrar grandes opções, ótimas opções. Presidente, olha só, uma academia 24 horas no Taboão. Agora, Luma, além de tudo isso, eu tô vendo aqui que o preço é muito bom, viu? É muito bom, né? Sim, a gente tem circuito, tem zumba, sertanejo e maitai. O valor mensal tá saindo R$ 69,99 e o valor semestral tá saindo R$ 6,59. Ou seja, o preço é acessível. Além de ser 24 horas, o preço é muito bom, né? Sim, a gente tem uns pacotes anual também, que você também tem o acesso livre pra qualquer Marrafit. Então, todos que fechar o pacote anual, você consegue malhar em qualquer Marrafit. Fora que a gente tá com uma unidade nova, no centro de Guarulhos. Onde é, Luma? Ali no Poli. No Poli. Isso. Na parte do subsolo. Aí, todas as pessoas que for aluno nosso, tá podendo ir malhar lá também. O SimComércio tá fazendo essa campanha, que se chama O Que Você Quer no Seu Bairro Tem, pra que as pessoas entendam que elas não precisam se deslocar do bairro pra acessar bons serviços. E um exemplo disso é a Marrafit, que tá aqui no Taboão, na Avenida Silvestre, Pires de Freitas 112, esperando você que quer malhar, que quer cuidar do corpo e quer cuidar da sua saúde.